É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas excelentes Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bem? Autenticamente falando, o perito, mas tá tipo com o Vavazinho É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem com o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas ta tipo com, curva vazio E aí fios, e aí fios, e aí fios, e aí fios E aí fios, e aí fios, e aí fios, e aí fios Autenticamente falando, o que é rico, mas ta tipo com, curva vazio E aí fios, e aí fios, e aí fios E aí fios, e aí fios Agora...